Meus amigos e minhas amigas, nada pode ser mais valioso para um preso do que a liberdade. Para Lula, no entanto, a saída da cadeia pode ser tão humilhante quanto a chegada. A humilhação decorre do fato de que a liberdade do presidiário petista virá como resultado de uma concessão, não de uma conquista. A Força-Tarefa de Curitiba pediu à juíza Carolina Lebos, da Vara de Execuções Penais do Paraná, que transfira Lula do regime fechado para o regime semiaberto. Na prática, isso significa que o detento mais ilustre da Lava Jato está prestes a ser transferido da sala de 15 metros quadrados, que ocupa lá na superintendência da Polícia Federal no Paraná, para o conforto de sua cobertura em São Bernardo do Campo. A lei estabelece que o preso pode progredir de regime depois de cumprir um sexto da pena. Na bica de completar um ano e meio de cana, chegou a hora de Lula. O problema é que ele queria sair chutando a porta, brandindo um despacho de anulação da sentença, no caso do triplex do Guarujá, emitido pelo Supremo Tribunal Federal após julgar o pedido da suspeição formulado por seus advogados contra o ex-juiz Sérgio Moro. A Lava Jato foi mais ágil. Os procuradores aderiram, por assim dizer, ao Lula livre antes dos ministros do Supremo. Lula disse em entrevistas que preferia ficar preso 100 anos a requisitar a prisão domiciliar. Não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade, ele declarou. Conversei com procuradores de Curitiba. Eles explicam que se o preso não pede o benefício, a procuradoria é obrigada a requisitar. Inclusive porque o Estado pode ser responsabilizado por manter alguém preso, além do prazo legal. Perguntei também se Lula poderia se recusar a deixar a prisão. Um dos procuradores me disse que não, não pode. Se a juíza determinar, a ordem terá de ser seguida. Daí o efeito humilhação. A liberdade de Lula, além de ser parcial, chega ao final do prazo legal de cumprimento da pena em regime fechado. Lula sairá porque tem que sair. Se forçar a barra, a concessão da procuradoria pode virar uma imposição judicial. Era só o que faltava. Um Lula livre na marra. Até a próxima.